Bom dia, bom dia, bom dia, turminha linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Olá! Olá, Corujão! Bom dia, tudo bem com vocês? Estava com saudade! Sim, semana passada você não estava aqui com a gente. Onde você estava, Corujão? Estava num compromisso inadiável, uma missão secreta. Corujão! Muito bem, estou curiosa, viu, Corujão? Depois a gente vai conversar. E agora, quero saber de vocês sobre a máscara. Vocês fizeram a máscara do Super A? Fizeram? Depois eu quero ver fotos, viu? Eu também! Quem fez, Corujão, me mandou. Ficou uma mais linda que a outra. Ah, depois você me mostra? Mostro sim! Deve ter ficado linda! Ficaram o máximo! Umas tem até glitter! Olha! Eles capricharam. Crianças, Corujão, fala para eles qual é a página que eles têm que abrir. Vocês vão pegar a apostila, vão abrir na página 186. 1, 8, 6! Isso mesmo! Deixa eu abrir meu slide aqui. Isso mesmo, Corujão! A gente vai trabalhar o macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. Você sabe sobre o que a gente vai falar hoje, Corujão? Nós vamos falar sobre Libras, as linguagens de sinais. Que eles ficam, a pessoa não sabe falar e fica fazendo sinais para falar. Os outros entendem o que eles estão falando. Eles têm problema auditivo, Corujão. Isso! Aí eles não escutam e não falam. O único jeito deles se comunicar é fazendo sinais. Isso mesmo! Então, normalmente, quem não escuta, tem problema de audição, chamados de surdos ou surdez parcial, eles também não falam. Por quê? Porque se eles não sabem como falar, se eles não ouvem a nossa pronúncia, então, com isso, eles não sabem falar. E eles se comunicam através dos sinais. Quem separou para mim hoje um vídeo super legal? Deixa eu passar aqui o nosso slide. Olha lá, aqui a gente tem um exemplo. Tá vendo? Este é o alfabeto em Libras, tá vendo? Dá para treinar. Como é a letra A com o alfabeto em Libras? Olha lá. Dedinho para cima. O B. Então, dá para treinar. O corujão separou aqui para a gente, deixa eu fechar o slide, para a gente mostrar para vocês um vídeo. Tem um videozinho explicando, mostrando sobre as linguagens de sinais. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, pessoal. Aumenta o som e presta atenção. Olá, amiguinho. Você sabia que existe uma língua própria para conversar com os surdos? Vamos aprender alguns sinais? Vamos aprender alguns sinais de animais, cores e números. Vamos aprender algumas cores? Amarelo Vamos aprender a contar até dez? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Que legal! Eu amei! Obrigada, corujão! Legal, né? Muito legal! Se eu encontrar um amiguinho surdo e mudo agora, eu sei falar alguma coisa com ele. Muito legal! Vou assistir novamente, corujão, para eu aprender. Muito obrigada! Vamos assistir novamente, né, pessoal? Vamos! Agora, vamos voltar para o texto, para aprender a ter autoconfiança com o macaco, totó. Então, deixa eu colocar nosso slide aqui. E agora eu tenho que ligar o E-Play. Opa, tenho que finalizar aqui novamente. Calma aí! Cadê o E-Play? Isso! Lição três, aula três. Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança. Um tesouro precioso. O Macaco Totó Aprendendo a Ter Autoconfiança. Parte 3 Tico Mico era só alegria. Pulava mais que cabrito. Dava cambalhotas no ar e gritava para seus pais. Ganhei, papai! Ganhei, mamãe! Viva, viva! Consegui! Sou um vencedor, eu consegui! Os pais de Tico Mico, com lágrimas nos olhos, jogavam muitos beijos e faziam sinais para ele dizendo que o amava. Mesmo muito desapontado por ter perdido a prova, Totó ficou para ver Tico Mico receber a premiação. Que fiasco! Perdi para o Tico Mico, o Faguí! O que será que ele vai ganhar? A Arara Juba fez um sinal para que Tico Mico fosse receber sua premiação. Nosso querido Tico Mico, grande amigo de todos nós, se superou! E agora irá receber seu prêmio por sua dedicação e concentração! É com muito orgulho que entrego esta chave ao Tico Mico, para que encontre o seu tesouro! Que legal, que legal! Vamos logo para o baú do tesouro para descobrirmos meu prêmio! É por aqui, amiguinho! Totó, Tico, venham também! Quero que vocês acompanhem esta premiação! Aqui está o baú com o seu tesouro! A Arara Juba não escondia o seu orgulho diante daquele saguí inteligente. Todos estavam muito curiosos para ver aquele prêmio tão especial. Puxa, que legal! Ei, Arara Juba! Mostre logo o tesouro que há dentro deste baú! Sim, Totó! Na Olimpíada da Inteligência, um prêmio sempre leva a outro! Quando o Tico Mico, muito curioso, abriu o baú, ficou encantado ao ver uma medalha onde estava escrito. A autoconfiança é um tesouro libertador, pois você passa a acreditar na sua força interior! Viram, meus amiguinhos? O prêmio que o Tico Mico ganhou é o tesouro da autoconfiança, que todos nós podemos conquistar! Quem aprende a confiar em si mesmo, um grande tesouro encontrará! Puxa, eu acho que preciso aprender a confiar mais em mim! Agora tem uma música! Puxa, na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais! Vamos ouvir agora a história da quarta lição, os segredos não saudáveis! Diga lá, aprendendo sobre confiança! Parte 2 Chegou o grande dia da prova! Aqui ó, vamos colocar a música, a canção, Eu Confio em Mim! Eu Confio em Mim! Na Minha Inteligência, eu vou confiar! Já sei usar a Minha Inteligência, mas sei que posso usá-la cada vez mais! Ei, eu sou uma criança que tem... O quê? Que tem? O quê? A autoconfiança! É! A autoconfiança! Oh, oh! Eu confio em mim, eu confio em mim! Eu sou inteligente, eu sou capaz! Na Minha Inteligência, eu vou confiar! Na Minha Inteligência, eu vou confiar! Eu confio em mim, eu confio em mim! Eu sou inteligente, eu sou capaz! Na Minha Inteligência, eu vou confiar! Na Minha Inteligência, eu vou confiar! Eu confio em mim! Que legal! Deixa a professora finalizar aqui E o E-play tá aqui, tá? Aê! Vocês gostaram? Adorei a música da autoconfiança Eu confio em mim Uma que a professora vai tirar E agora, vamos ficar com a Angélica Ela vai explicar sobre as atividades a serem feitas Vamos lá? Deixa eu soltar o play aqui Olá, queridas famílias Estamos iniciando nossa terceira aula Da lição 3 do material A Olimpíada da Inteligência Estamos finalizando esse aprendizado Tão importante sobre a autoconfiança E nessa terceira aula Nós vamos acompanhar a narrativa final O que aconteceu depois no final Dessa competição Que teve lá na floresta A competição do Cipós O Macaco Totó acabou não ganhando o primeiro lugar Como a gente viu na aula passada E o Tico Mico acabou ganhando Então acompanhem essa narrativa Através do nosso aplicativo E-play Music Para que vocês possam ouvir O que aconteceu Para que vocês acompanhem Imaginem como foi essa competição Depois vocês podem acompanhar também No material dos filhos de vocês Para conseguir acompanhar as gravuras Os textos Conseguir reconhecer os personagens E a gente vai ver Ao longo dessa história Que o Tico Mico Ele ganhou uma chave Para abrir um tesouro Logo após ganhar o primeiro lugar E quando ele ganha esse primeiro lugar Ele abre esse baú Com esse tesouro E ele descobre qual é o tesouro Que ele ganhou Por ter conseguido ganhar a competição E é uma medalha E essa medalha diz A autoconfiança É um tesouro libertador Pois você passa a acreditar Na sua força interior Será que nós estamos acreditando Na nossa força interior? Será que os momentos Que nós estamos vivenciando Agora em casa Nós estamos nos lembrando Da nossa capacidade De superação De reinvenção De reescrever a nossa própria história De uma maneira diferente Então nós vamos aproveitar Esse momento Caso a gente não esteja se lembrando Para a gente se recordar Para a gente exercitar Essa competência E nós vamos aproveitar Essa aula para isso Logo após ouvir a narrativa Vocês vão acompanhar Aí no aplicativo Nós temos uma linda canção Essa é uma canção Que reforça tudo Que a gente trabalhou Nessa lição E diz Eu confio em mim Eu confio em mim Eu sou inteligente Eu sou capaz Então como a gente precisa Às vezes até se dizer Nossa, eu sou capaz Eu vou conseguir É possível Eu tenho aí O potencial Para desenvolver Essa atividade Isso a gente fala Por isso que é importante Desenvolver essas aulas Em família Muitas vezes Nós enquanto pais Enquanto mães Enquanto família A gente precisa desenvolver Em nós Essa capacidade Para a gente Conseguir contribuir Com o desenvolvimento Dos nossos filhos Então façam Das aulas da escola Da inteligência Um momento De interação familiar Um momento Em que vocês Possam trocar Que vocês possam Conversar Que vocês possam Desenvolver Essas atividades Juntos Depois que a gente Ouve a narrativa Que a gente ouve A canção A gente pode dançar Essa canção Se vocês quiserem Em casa Criar gestos Aí para cada frase Como vocês preferirem Essa é uma canção Divertida Quando a gente aplica Em sala de aula Nós vamos pensar Sobre a história Como será Que a gente Pode exercitar A nossa autoconfiança O que é autoconfiança Depois de tudo isso Que a gente aprendeu Com o Macaco Totó Como a gente pode Se fortalecer Cada vez mais Para as nossas Atividades Atitudes cotidianas A gente vai conversar Um pouquinho sobre isso E depois a gente Vai fazer um desafio Em casa Uma prática Para colocar Autoconfiança Na nossa vida Em casa Nas nossas interações Então o desafio Vocês vão pegar Vocês vão fazer Um momento Da competição Vai ser uma competição Em casa mesmo Quem estiver em casa Vocês vão pegar Uma colher Como aqui a gente viu Na explicação E uma bolinha Pode ser uma bolinha De papel Pode ser um limão O que vocês tiverem Que puder ser colocado Dentro da colher E vocês vão percorrer Um caminho Com essa colher Na boca Sem deixar Essa bolinha cair Então vocês podem Criar desafios Maiores Fazer em menos tempo Um percurso maior Separem aí Um espaço na sala Pode ser no quintal Onde for possível Aí na casa de vocês Vocês vão percorrer E exercitar A autoconfiança Será que eu vou conseguir Fazer esse percurso todo Em menos tempo Em um minuto Será que eu não vou Deixar minha bolinha cair E a gente pode exercitar Também Fortalecer a autoconfiança Do outro Vai meu filho Eu sei que você consegue Você é capaz Pra gente E pro outro Também é importante Então façam desse momento Um momento divertido Dessa prática Uma prática Muito interativa Entre vocês Aproveitem essa aula Pra que vocês exercitem Sempre Cada vez mais A autoconfiança De vocês Ok? Encerramos aqui A nossa terceira lição Foi muito bom estar com vocês E até logo Tchau, tchau Até logo Muito obrigada Angélica E é isso aí Turminha Compram o desafio Depois mandem uma foto Ou um vídeo Vocês cumprindo o desafio Muito obrigada Professor Corujão De nada Um beijo Turminha Vejo a hora De chegar quinta-feira Pra mim vir Falar com vocês Uhul Até quinta, pessoal Até Um beijo Tchau, tchau Tchau